Pessoal, bom dia, bom dia. Estamos na Praia da Ribeira. Praia da Ribeira, Itacarena, Bahia. Bacana, pessoal. Itacarena, Bahia. A primeira é Ciriaco. Aí depois vem a Prainha. Aí depois da Prainha que é a São José. Ah, então é Ciriaco, Prainha e São José. Nossa, três praias. Três Prainhas. Tudo por aqui. Você pode conhecer mesmo aqui, que você vai correndo, você conhece aqui. É só a Prainha e a São José. Que a gente podemos ir sem um guia e chegar lá, nessa daí. Sem um guia você não consegue chegar não. Consegue. É assim, você vê que dentro da Mata Atlântico são pra todo lugar. Pra Cachoeira, pra Mirante, pra Campo de Aviação, entendeu? Você pode chegar também no Toro de Água. É que ele falou que bom dia, Ciriaco. Bom dia. Tô conversando aqui com um guia pra poder explicar. Igual em Geri, né? Porque a gente foi em Geri, Geri com aquário, e pensou que era só chegar. Mas não é assim. Chega, chega. Mas aí você tem que entrar os patinês, o nosso 4x4, vai entrar na vila. Então tem tudo. Então aqui pra gente conhecer a Prainha, são três que você falou, né? São três. Mas essas três aqui, essa Ciriaco que você pode conhecer, tá aqui de onde você tá. Você vai subir ali, a última cabana lá, ó. Aí ali você vai chegar na tirolesa e vai seguir direto. Passa as tirolesas que tem, o circuito do alburismo, e você vai chegar na Praia do Ciriaco. Ciriaco? É. É melhor do que por lá. Por aqui é mais perto. Por aqui, por onde eu tô falando, é mais longe. Aqui. Ah, tá. Pela trilha. Pela trilha aqui é mais longe. Mas aqui é pelas pedras, então. Aqui você vai subir aqui não, é trilha também. Você não vai por cima das pedras. Ah. Aqui das pedras é perigoso. Perigoso, né? É. Entendeu? Ah, isso daí a gente consegue. Você consegue. Ciriaco. Ciriaco. Ela é uma praia pequena, deserta, né? A única coisa que tem lá pra incomodar vocês é os mosquitos. Ixi, os mosquitos. É os porvinhos? Os porvinhos. É. Os mosquitinhos. É, os mosquitinhos. Mas a gente mora no Guarujá. O Guarujá é Mata Atlântica. Também. Entendeu? É. Mas às vezes o de lá tá acostumado com vocês. O daqui não. Ah, tá. Isso é verdade. Isso é verdade. Vai pra Ilha Bela, no Guarujá, lá em São Paulo, que é uma ilha. É só Mata Atlântica. Rapaz. Lá também é... É os porvinhos, você nem vê. Esse pretinho. Ixi. Então vamos gravar aqui, Donuto. É. Depois a gente vê. É. Vamos. Meu Jorge. Obrigado por enquanto. Eu sou o Guia Esquiza aí. Tá bom. Obrigada. Meu Deus. Aí pessoal. Bacana. O estacionamento aí. O pessoal já tá se achegando. É uma loucura. É. Eu fiz porque Bruno não pegou casa. Não foi? Aí eu liguei pra Bruno. Não pegou a noite. Bruno, não tem como pegar na... 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 Ok. Eu vou molhar minha sapatilhinha mal. Mas isso é pra se molhar mesmo, Dona Angelo. Isso é sapatilhinha pra se molhar. É pra andar nas pedras aí. É. Pisar assim nas pedras. Vai ficar o pedacinho. Sim, sim. Ai, que água geladinha, gente. Que legal. Bom dia. Bom dia. Tava ali conversando com o Guia. É por isso que é importante, né, gente? Você conversar com os guias. Essa daqui, gente, é a Praia da Ribeira. Praia da Ribeira. Claro que tá bem cedo. As pessoas estão começando a chegar agora. Estamos aqui na Praia da Ribeira. Como o Guia falou, tem uma... Uma... Também trilha. E quanto que o Guia cobra? Não, não cheguei a perguntar. Ah, tá. Gente, é... Tem uma trilha aqui que vai dar nessa Ciri Arco. Depois... Não. Só essa daqui que vai dar essa trilha aqui na Ciri Arco. A outra trilha aqui atrás, que ele tava falando, são três praias. Ciri Arco também vai. A prainha. E tem a outra. São três praias. E também, você falou que tem piscinas, sapurai. Você vai passando por alguns lugares que eles conhecem, né? Gente, mas essa daqui, estamos na Ribeira. Aonde? Na Bahia. Bom dia, gente. Já tem as moças tomando sol, ó. Já. O Gerardo já tá no... Já tá no sol. Eita, Dona... A Dona Anjélia gosta de sapatilha. Molhou minha sapatilhinha. Molhou. Olha, eu já coloquei pra gente fazer a trilha. É. Gente, compramos essa sapatilha porque... É... Pra proteger o pé também, né, Seu Elio? Das pedras que realmente machucam. E o Seu Elio e a Dona Angélica compramos por esse motivo, né? Porque como a gente, às vezes, faz trilha, vai em cachoeira. Não é só praia. É cachoeira. Também rios. Nossa, vocês são daqui pro rio, hein? Lá no interior. É. Gente, seja muito bem-vindo. Litoral nordestino. Itacaré. Itacaré. A cidade é Itacaré. A praia é Ribeira. E no estado, na Bahia. Bom dia. O sol desse lindo, gente. É. Tirolesa. 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 Mas que pouca gente usa, né? É. Ai. Aqui. 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 O que é assim? O que é assim? Você falou que é Siruartas. Tem outra prainha, né? Que essa daqui você consegue ir. Só que a outra é um pouquinho mais complicada. Tem que ser com guia. É, mas acho que essa daí mesmo. Olha lá, legal. Depois a gente vai lá. Pra ver se faz. Ali, uma trilha. Vai pra outra praia. Vai pra outra. É, Siruartas é daqui mesmo. Então, dá pra vir aqui, ó. Vamos pegar trilha. E dá pra ir outra praia aí. Aí, a gente comprei a sapatilha. Vamos fazer trilha. Gente, é por isso que o casal praiano, loira praiana, a gente não tem nenhum roteiro não, né, Siruartas? A gente, nós... Gente, é bom, é isso. Você sair, se viajando, conhecendo lugares. Se não souber, pergunta. Quem tem boca vai a Roma, não é? Você pergunta pra pessoa que ele realmente trabalha aqui como salva-vida. E ele falou que vale a pena pegar essa trilha aqui. Essa daqui, gente, é a Praia da Ribeira. na Bahia, no estado da Bahia, na cidade de Itacaré, Praia da Ribeira, no estado da Bahia e na cidade de Itacaré. Subindo essa trilha, você vai encontrar... Vai encontrar uma... Ele falou que é uma mata, assim, que vale a pena. É muito bonito lá em cima. Tem praias também, só que é praias desertas. Puxa, lá que é boa. É bom demais, moço. Bom dia, paiinho. Bom dia, manhinha. Estamos na Bahia. Beijo, gente. Ribeira, na Bahia.